E eu aposto um beijo que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo aí na proteção de tela do seu celular E você usando a letra G no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha, depois de umas brincadeiras Quem sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito E o nosso primeiro Eu vou ser uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha, depois de um Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito E o nosso primeiro beijo Mundo da farra, tamo junto Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha, depois de umas brincadeiras Quem sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito E o nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha, depois de umas brincadeiras Quem sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito E o nosso primeiro beijo 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 Tchau.